Por muito tempo tivemos a graça da sua presença em nosso meio E lhe somos profundamente agradecidos por isso Dotado de um grande carisma espiritual Aproximou-nos cada vez mais em Deus Não devemos dizer adeus E sim até breve E sempre estaremos rezando E torcendo pelo seu sucesso Não há preguiça a Deus Não sei se o outro eu não posso amar Olhando em cima dos meus Abre a mão de Deus A marca que é o seu lugar Não tem nada pra te ver Só no silêncio eu não posso amar Não sei se o outro eu não posso amar Não sei se o outro eu não posso amar Não sei se o outro eu não posso amar Não sei se o outro eu não posso amar Não tem nada pra te ver Só no silêncio eu não posso amar . . . . Amém. 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 Amém.